Voyage Sport 1993 modelo 94 prata lunar completo com ar-condicionado direção hidráulica vidros elétricos os pneus Pirelli P6000 novos os vidros todos originais VW retrovisores originais carro extremamente liso pintura de altíssimo padrão faróis lanternas originais aqui as lanternas traseiras motor 1.8 a álcool original carrinho impecável pessoal nada a ser feito interior original olha as laterais de porta do carro absolutamente impecáveis aqui o sistema de som Volkswagen original ar-condicionado direção hidráulica o painel sem detalhes e os bancos recar o carrinho não tem nada a fazer mecânica toda revisada conjunto ótico dianteiro todos se vier original também mostrar o cofre do motor para vocês o odômetro marcando 76 mil quilômetros os bancos e os bancos sem detalhes e os bancos sem detalhes e todas as peças logadas VW aqui o frontalzinho nunca mexido todo original tudo subié os faróis também o carrinho realmente as braçadeiras autolatina originais servo freio original reservatórios carrinho realmente de alto nível pessoal pra quem procura um Voyageiro esporte completo é só acessar o nosso site brunelveículosantigos.com.br valeu